Durante a gestão do Gustavo Grossi, a base do Inter foi pauta de diversos programas esportivos, diversos debates esportivos, tanto em canais ditos isentos, quanto em canais identificados. Muito se questionava a qualidade do Grossi, que veio de um belíssimo trabalho do River Plate, um River Plate que revelou muitos jogadores, que se reergueu nessa dupla Grossi e Marcelo Gadiardo. Mas muito então se falava, cadê o trabalho do Grossi? Cadê os jovens que devem ser revelados? O que está acontecendo com a base do Inter nacional? E aconteceu a mudança, saiu o Grossi, chegou o Jorge Andrade. Jorge Andrade que aliás, eu critiquei a contratação aqui no canal, quem acompanha sabe, porque é um profissional que já havia passado pela base do Inter anteriormente e não havia apresentado muita coisa, mas eu não achei uma boa troca. Mas é fato, aconteceu e ao mesmo tempo que eu critiquei por aqui, eu disse que eu torcia que desse certo nessa nova passagem. Só que misteriosamente, após a saída de Gustavo Grossi, a base do Inter parou de ser falada. Parece que não está acontecendo mais nada, parece que todos os supostos problemas foram resolvidos, o que não é verdade, muito pelo contrário. Caso tu não esteja acompanhando as categorias de base do Inter nacional, mais especificamente o Sub-20, neste momento o Sub-20 do Inter nacional passa por um dos maiores fiascos da história do clube. O Sub-20 do Inter nacional, neste momento, passa por uma das maiores crises da história do Inter nacional. Mas repito, misteriosamente, não é mais assunto. Desde a saída do Grossi, parece que nós não temos mais com o que nos preocupar. Mas eu estou aqui para te expor os fatos. A campanha do Sub-20 do internacional, neste momento, é mais do que vexatória. É escandalosa. Para tu ter uma ideia, o Internacional, neste momento, no Brasileirão Sub-20, é lanterna da competição. Conquistou quatro pontos dos 27 disputados até o momento. É isso mesmo. Das nove partidas que o Internacional disputou até o momento no Brasileirão Sub-20, competição, que é lanterna, o Inter perdeu sete das nove, empatou uma e venceu somente uma. Este é um dos maiores fiascos da história das categorias de base do Internacional. Que outrora nós falávamos o quê? Que era o celeiro de ases, um dos clubes que mais revelava jogadores. É vexatório o que está acontecendo. Em termos de comparação, o Grêmio, o nosso rival, tem dois jogos a menos. Tem sete partidas contra nove do Internacional na mesma competição. O Grêmio tem 18 pontos. O Inter tem quatro. Ou seja, o nosso maior rival, com duas partidas a menos, tem quase cinco vezes mais pontos que o Internacional. E eu não estou aqui para defender trabalho do Grossi, até porque ele já foi. E embora, na época, eu achasse que não era o momento certo para a troca, eu respeitei, não gostei, como falei na época, achava que não era o momento, mas respeitei e desejei sorte para o novo profissional, embora eu não concordasse com a contratação. Mas é inegável. A base do Internacional, neste momento, o Sub-20 do Internacional, neste momento, está destroçado. E aqueles que tanto usavam seus espaços, em canais identificados, inclusive, para fazer debates sobre o trabalho de Gustavo Grossi na base do Internacional, não tocam mais no assunto. Não falam mais sobre. É como se nada estivesse acontecendo. Vou repetir, torcedor colorado, o Inter tem quatro pontos em 27 disputados. É lanterna do Brasileirão Sub-20. Tem quase cinco vezes menos pontos do que o seu maior rival, sendo que o Inter tem dois jogos a mais. Algo muito grave está acontecendo. As coisas não melhoraram. Pelo contrário, regrediram. E sim, tu pode me argumentar que o Inter, hoje, usa um time mais jovem no Sub-20. Realmente usa. Está usando jogadores de 16, 17 anos. Ou seja, testando estes jogadores numa categoria um pouco mais acima. E que isso realmente pode dar alguma diferença. Só que esses já eram modus operandi do Internacional anteriormente. Mas essa mesma categoria de base do Internacional, quando tinham tão questionado o Gustavo Grossi no topo da hierarquia, no ano passado, que era com fase de grupos o Brasileirão Sub-20, o Internacional era terceiro colocado. Mas o trabalho não prestava. E agora, misteriosamente, quando voltou um profissional que é conhecido da aldeia, parece que está tudo às mil maravilhas. E pelo contrário. Repito, o Internacional está passando um dos maiores vexames da história das categorias de base do clube. São quatro pontos conquistados em 27 disputados. Lanterna do Brasileirão Sub-20. Isso precisa ser falado. E eu aqui convido os colegas, jornalistas principalmente identificados, e colegas de grandes rádios, que antes discutiam tanto trabalho, para agora também serem isentos, mostrar que a implicância não era pessoal contra o profissional que ali estava, e expor essa situação que está acontecendo. As categorias de base do Internacional neste momento, o Sub-20 do Internacional neste momento, está muito pior, mas muito pior do que no ano passado, quando era com Gustavo Grossi, que muita gente pedia cabeça. Torcedor colorado, fica atento. O Inter não está mais sendo o celeiro de ases. E eu também quero aqui questionar uma coisa muito importante. Qual a função de Julinho Camargo na base do Internacional? Porque diz no site do Inter que ele é gerente da base. Mas eu, particularmente, eu te convido também a comentar por aqui, nunca vejo o profissional Julinho Camargo. Me parece muito mais que ele não está ali. E eu não estou aqui atacando ele pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra o Julinho. Mas convenhamos, um gerente de base, que é um cargo altíssimo da maneira que é, deveria aparecer mais, deveria estar junto ali dando explicações desta má fase. Mas ninguém aparece, ninguém dá cara a tapa, enquanto o Inter faz um dos maiores fiascos da sua história. Torcedor colorado, fica atento ao que está acontecendo nas categorias de base, porque muito manipularam a tua opinião e a de outros colorados como se tudo estivesse péssimo, tudo estivesse horrível com o profissional anterior e agora se calam como se estivesse tudo bem e não merecesse atenção. Se antes merecia atenção e preocupação, agora a preocupação tem que ser dobrada ou triplicada, porque o Internacional faz um dos maiores vexames, um dos maiores fiascos da história das categorias de base do clube. Mas para acabar esse papo um pouco mais leve, para a gente conseguir dar aquela respirada, também tem uma notícia boa vindo das categorias de base do clube. Conforme apurado pelo colega Tel Silveira, ele que está fazendo trabalho muito bacana, correndo atrás de muita informação, o Inter está trabalhando já com a renovação do meio campista Iago Noal. Tem um vídeo aqui no canal dele onde tem os melhores lances dele nas categorias de base e joga muita bola. É um guri muito habilidoso. Um dos melhores que o Internacional tem entre todas as categorias. Repito, um jovem de 17 anos de idade. Ele tem contrato com o Inter até 2026. Ainda tem um contrato mais longo, mas o Inter então já está trabalhando essa renovação, porque realmente é, ao menos nas categorias de base, já que está há oito anos agora no Internacional, um jovem que sempre se destacou. Então merece uma atenção especial. Eu inclusive no final desse vídeo vou deixar no cantinho da tela aqui para que tu possa assistir os melhores momentos dele e que tu consiga ter uma base do que eu estou falando. O Internacional então já está lidando com esta renovação, mesmo com este contrato, que ainda tem um pouco mais de tempo para subir a multa e já pensar em propostas futuras. É um jogador que já chamou atenção, já tem interesse inclusive de alguns grandes clubes europeus. Então o Inter busca esta renovação antecipada com o jogador para valorizar, para aumentar o salário e também, obviamente, para aumentar a multa, se proteger e lá na frente ganhar mais dinheiro. E antes da gente encerrar esse papo, te convido a comentar por aqui. Tu sabia dessa situação das categorias de base do Internacional? Ou tu também ter acompanhado este silêncio por parte da imprensa que tanto cobrava quando era um profissional estrangeiro à frente das categorias de base? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu é colorado, gosta sempre muito bem informado, gostou do conteúdo, curtiu o vídeo, deixa o teu like aqui nesse vídeo e se tu não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!